O Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares é um importante espaço onde reflexões, críticas, análises e ações que envolvem as políticas para a educação básica são enfatizadas através dos múltiplos olhares de pesquisadores nacionais e internacionais. O evento acontece juntamente com o terceiro seminário nacional do grupo de pesquisa Currículo e Práticas Educativas e o primeiro simpósio da região nordeste sobre currículo. Fomos discutir que novas ideias estão surgindo, de que forma nós podemos aproveitar estes espaços para refletir sobre essa política que está posta e de como ela pode ser, a nosso ver, redirecionada. Então ela tem um momento agora de redirecionamento, momento de resistir e um momento de pensar uma política para a educação e para o currículo nacional que seja um espaço de inclusão, que seja um espaço da diversidade e não um espaço da homogeneidade. Precisamos estar atentos e debatendo o nosso crescimento, a estrutura curricular dos cursos de graduação, de pós-graduação, como forma de fortalecer a educação. E é graças a essas atividades que nós da UFB conseguimos entrar. Nós estamos de parabéns, nós estamos agora entre as 100 melhores universidades do mundo, estamos em 80º lugar, que é uma posição muito boa, muito confortável, isso graças aos esforços, estudos e pesquisas desenvolvidos dentro da nossa universidade. Então um evento desse é fundamental para aprofundar o debate de fortalecimento e enfrentar a crise com criatividade. O professor Alfredo Rajo, da Universidade Intercultural Indígena de Michoacán, no México, foi o conferencista internacional do evento. Ele falou sobre os desafios de fazer pensar o currículo intercultural. Em minha fala, vou descrever como, a partir de uma licenciatura em comunicação intercultural, nós desenhamos um currículo para toda a carreira de investigação e veiculação. Vou explicar como surgiu, quais têm sido nossas deficiências e, finalmente, os desafios que temos como universidade para atender a uma dívida histórica que tem o Estado mexicano com os povos indígenas e, no caso concreto, com os povos de Michoacán. Legenda Adriana Zanotto